Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vou compartilhar com vocês a preparação dos olhos dessa maquiagem que eu postei lá no Instagram e muitos de vocês pediram. Já tinha informado que eu usei a maioria dos produtos da linha Intense de Boticário, que eu recebi algumas semanas e vou aproveitar para compartilhar minha opinião sobre alguns produtos que muitos de vocês comentaram, o que eu estava achando. Então vai ser um vídeo dois em um, digamos assim, resenha e fazendo maquiagem com os produtinhos. A pele já está preparada, agora eu vou fazer a preparação dos olhos usando a sombra MA01 para fazer aquele esfumadinho que vocês já conhecem. Eu optei por fazer um esfumado bem discreto que eu quero destacar aqui em outro produtinho que vocês vão conferir já já. Então eu continuo esfumando, movimentos vai e vem, dando voltinhas. Agora eu vou aplicar por cima da MA01 a sombra marrone da Quindice Berenice. Da mesma forma, esfumando rente a raiz dos cílios inferiores para dar um leve dramático para o olho não ficar tão apagadinho. Esse dia resolvi colocar aquela dica em prática da minha fita micropore. Muitas meninas riram de mim lá no Instagram que estava ruim de tirar essa fita. Em seguida a gente vai aplicar o Super Glitter bem na pálpebra móvel no centro. Antes a gente vai conferir um pouco mais sobre ele. Não tem uma cor específica, só está escrito Super Glitter. Então é de potinho. Eu estou sacudindo, nem sei porquê, mas é só a gente virar aqui e já pega no dedo. Primeira vez que eu testei eu achei que ia ficar super pigmentado. Ele parece um pérola mais branquiçado, mas que ao tocar na pele, ao aplicar, ele fica bem leve e muito sutil. É um brilho muito bonito com fundo dourado. Então ele não é aquela purpurina, aquela coisa super glitterinada. Ele é algo bem sutil para quem gosta de um brilho mais discreto. Você vai dosando a pigmentação conforme vai aplicando. Então assim, na primeira ele fica bem levinho. Se você quiser mais destaque, vai acrescentando como eu fiz aqui. Então eu fui dando batidinhas, depositando ele aos poucos para não ficar toda suja. Com o pincel mais firme, eu apliquei rente a raiz dos cílios inferiores até a metade e no cantinho da lágrima. Não apliquei prime nos olhos, mas se você quiser uma durabilidade, fixação maior, eu indico aplicar um prime ou um corretivo mais cremoso para fixar mais. Mas no teste que eu fiz, ele durou por um bom tempo, ficou sutil e eu gostei bastante. Para a parte do delineador, e esse é o delineador líquido da Intense também, você já conhece e sabe o quanto eu gosto, porque eu tinha aquele da versão vermelhinha. Ele é pontudo, é um delineador líquido, eu acho a pigmentação dele ok. Aqui eu estou fazendo um teste para mostrar para vocês o quanto ele é pigmentado. Esperei secar um pouquinho, para vocês verem o quanto ele fica opaco, ele não fica com aquele aspecto lustroso. A fixação dele, gente, é muito boa, por mais que não seja prova d'água. Estou esfregando o dedo, estou apertando aqui, para vocês verem que não transfere. Apesar de não ser a prova d'água, fixação, durabilidade dele é ótima. Para quem está começando a praticar o delineado, eu acho que é uma boa, é um bom investimento. Eu usei durante muito tempo, eu acho que essa pontinha dele ajuda bastante para a gente puxar bem de leve o gatinho, facilita. Ela não tem a pontinha muito molinha, então acho que isso é um ponto bem bacana, além da sua pigmentação. Depois eu arrematei aqui no final, depois de tirar o micropólico corretivo, porque ficou um pouquinho falhado. Então eu estou aplicando com a esponjinha. Desde quando eu comprei a máscara 3 em 1 da Intense, tem feito parte da minha rotina, e vocês sabem disso, já devem estar cansadas de ouvir. Mas de fato é uma máscara muito boa, porque curva, longa, dá um certo volume. O aplicador dela é muito bom para não se atrapalhar tanto. Infelizmente, durante essa maquiagem de hoje, eu estava aplicando e não vi que não estava gravando. Então eu vou ter esse trechinho aqui para vocês conferirem. Mas é uma máscara realmente muito boa. Apliquei cílios postiços da Femme, o C3007, que eu também adoro. Em seguida, batom líquido mate da Intense, na cor Sex. É o batom mais comentado nas minhas últimas fotos que eu postei com esse batom. Sua proposta é de batom mate. Realmente ele é mate, mas é aquele mate bem confortável. Tem boa fixação, durabilidade. Esfreguei aqui e pressionei para vocês verem e não transferiu. Achei bem semelhante com os batons líquido mate da Candice Berenice. E essa cor em especial tem um tom de rosa muito bonito, meio cereja. Não sei especificar, gente. Só sei que é lindo e eu acho que fica bem todos os tons de pele. Está finalizada, meninas, a maquiagem de hoje. Comentando e aplicando os produtos da Lintense de Boticário. Os produtos, na verdade, não são novidades. Só mudaram a embalagem. Mas algum deles aqui eu não tinha testado ainda. E eu gostei muito da performance deles. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, já sabe. Clique aqui no gostei para saber que você gostou. Se inscreva no canal para ficar por dentro dos últimos vídeos. E a gente se encontra no próximo. Grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.